Oi meus amores, tudo bom? Hoje a gente veio aqui gravar uma tag Leitura Labial Acho que todo mundo sabe, conhece só pelo nome Uma vai ficar com o fone no ouvido A outra vai tentar falar Bem baixo, outra sem som E a pessoa tem que adivinhar por um certo tempo, tá bom? E é isso, eu espero que vocês gostem Fala! O pepino é pequeno? Quase O pepino é o quê? É branco? É amarelo O pepino é amarelo e não usa calça? Isso É? A roupa do rei de Roma Não é o quê? Não é alho? Não é o quê? Não olhou rato O rato rei de Roma O rato do rei de Roma não roeu a roupa dele A roupa do rei de Roma não roeu rato A farinha é de rosca? Quase A farinha é de... De ló De ló A farinha é de trigo Não é? Não é? Bonita? A farinha é de trigo Não sei Eu não sei Eu entendi A farinha é de trigo Não é brux... 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 Bruxitita? Bonitinha Desiste? Desiste A farinha é de trigo Não é por tigres E sim pra você Ah, só por tigres? Eu vou já ver o que é por tigres O leio paralelê pípedo Debaixo da ponte Em cima De cima O leio paralelê pípedo De cima da ponte Acertei? De tudo Quero comer comida japonesa da China Da China? Dashi? Quero comer comida japonesa Vou comer comida japonesa da China Eu comi comida japonesa da China Acertei? Acertei Quero comer comida japonesa da China Hã? 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 Aqui? Guarame? Guaraná? Não sei Guaraná? 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 Aie? Aie? Aqui, ó Aqui, ó Aqui na Roma Roma? Tem Roma? Tem Roma Aqueta minha alma Não sei Não sei o que é guarama Fala devagar Aqui é Aqui é Ah, não sei Foi Para o Arame Arábia 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 O rei Á Á Águia Águia Rainha 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 da Roma Rainha da Roma Foi para a Arábia Hã? O rei árabe O rei árabe A rainha da Roma Foi para o árabe A rainha da Roma foi para o árabe Aleluia A calcinha e a cueca Tensida A calcinha e a cueca A calcinha e a cueca A calcinha e a cueca Está com prega 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 Branca 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 Prega Mancha A calcinha e a cueca A calcinha e a cueca está na varanda das crianças A calcinha e a cueca está com merda A calcinha e a cueca das crianças está com merda A calcinha e a cueca 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 está com merda Tá na minha mente? Ah, não. Tem de nada. Tem de missa no final. Não. Marmita? Não. Eu. Eu. Ei, tá, amor. Tem de nada. Eu. Eu entalo, inalo, fumaça e não me dá pizza. Eu entalo, inalo fumaça e não me dá brisa. Isso. Eu inalo fumaça e não me dá brisa. Isso. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, comente. Dá aquele link. Like. Like. Link. Vai, um, dois, três. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilha. Dá o seu like. E comenta as condições de vídeo pra gente gravar. Só perguntas, não sei. Desafios. Trollagens. Eu quero que ela me desafia. Eu tô com o desafio em mente aí. Então. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Até a próxima e um... Tchau. Tchau.